Olá mães, o meu nome é Fabiana, eu faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional na cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. E os meus filhos, o Gabriel e o Cassiano, e a Escola Superior de Propaganda e Marketing estão na Rede Mundial de Oração. E eu vim compartilhar com vocês hoje, mães, a ênfase do dia, que diz assim Para que os nossos filhos creiam que se buscarem por entendimento e sabedoria acharão o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor, em Provérbios 2, 6, diz assim Pois o Senhor é quem dá sabedoria De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento Tiago 1, 5 também nos ensina Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá livremente De boa vontade E lhe será concedida Amém? Mães, nós devemos pedir ao Senhor Que os nossos filhos busquem por sabedoria Orem por sabedoria Como fez Salomão Da mesma forma, nós devemos fazer Orar e pedir a Deus por sabedoria Pois nós acabamos de ler Em sua palavra Que é o Senhor que dá sabedoria Que ele concede de boa vontade Livremente a todos aqueles que pedirem Que os nossos filhos venham orar Pedindo por sabedoria Para tomar decisões acertadas Decisões conforme a instrução da palavra de Deus Então além de orar Os nossos filhos precisam ler a palavra de Deus Precisam ouvir a palavra de Deus Precisam meditar na palavra do Senhor É muito importante Porque se eles buscarem do Senhor Na fonte correta Que é a sua palavra Eles vão encontrar sabedoria E eles vão achar o conhecimento de Deus Uma outra instrução Que está lá no livro de provérbios É que também A gente oriente os nossos filhos A caminhar com irmãos mais sábios E ouvir os seus conselhos Para crescermos juntos Para crescer com aqueles Que tem mais tempo Que tem maturidade Que tem mais sabedoria Os nossos filhos são jovens Eles precisam andar com pessoas sábias E buscar em Deus a sabedoria Para a tomada de decisão Na sua vida Amém? Vamos orar? Deus Pai Em nome de Jesus Senhor Eu me coloco na tua presença Pai Eu entrego os meus filhos O Gabriel e o Cassiano E todos os filhos Da rede mundial de oração Todos os filhos De cada mãe Senhor Ouvindo agora Pai Em nome de Jesus E peço Pai Conceda sabedoria A cada um Pai Para que eles venham Tomar decisões Sábias Senhor Decisões que glorifiquem O teu nome Pai Que o Senhor Conceda a eles Discernimento Senhor Para que eles saibam Discernir Senhor Diferenciar O certo do errado Que eles refutem Senhor Tudo aquilo que não vem De ti Pai Tudo aquilo que provém Do maligno Senhor E que eles se deleitem Senhor Na instrução Da tua palavra Que eles orem Por sabedoria Como orou O rei Salomão Pai Por tudo que o Senhor Tem feito Pela sabedoria Que o Senhor Tem nos dado No dia de hoje Senhor E por tudo que o Senhor Vai nos acrescentar A nós E aos nossos filhos Senhor Nós já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Mães unidas em oração Filhos protegidos Todo filho precisa De uma mãe que ora E você? Já orou pelo seu filho hoje? Amém Deus abençoe Beijo no coração